E aí gente, eu sou a Maki e hoje vamos dar início a série no estilo mangá. Eu vou começar mostrando como eu colori nesse estilo de olho aqui, que eu fiz no vídeo que está no card, se você ainda não viu. E aos poucos eu vou trazendo outras cores de forma aleatória mesmo para a série. Aqui eu não vou mostrar como desenhar o olho nesse estilo, fica para o tutorial. Vamos focar apenas nas etapas que eu usei para esse desenho. Também eu vou tentar mostrar basicamente o mesmo processo utilizando o Photoshop e o Fire Alpaca. Só para você ver mesmo que não faz diferença nenhuma se você usa um programa ou qualquer outro. E para quem usa o lápis e papel é a mesma coisa, você só vai adaptar as suas ferramentas para seguir o tutorial certinho. Para começar eu vou fazer um olho qualquer aqui genérico, só para a gente ter uma base. No mangá existem vários tipos de olhos e você pode usar essa base aqui para criar outras variações. Para esse tutorial aqui eu vou tentar usar apenas o pack de brushes que eu já deixei lá no meu site, se você ainda não viu tem aqui na descrição o link para a postagem no meu site com o meu pack de brushes. E eu vou usar só esse general brushes que é o padrão do Photoshop. Então para o sketch eu escolhi esse hard round aqui para fazer essa base do olho. Então só vocês ficarem de olho aqui nesse painel lateral de brushes para vocês verem qual brush que eu estou escolhendo. Para o sketch eu estou com esse daqui. Agora com o sketch pronto, eu vou até renomear a camada aqui para sketch. Vamos criar uma nova camada para line art. Para deixar mais limpinho esse traço. Eu vou ficar com o mesmo brush também. Diminuo a opacidade da camada sketch. Vou travar para eu não confundir e clicar nela sem querer depois. Ficar riscando nela sem querer depois. E aí eu vou tentar deixar a linha um pouquinho mais limpinha para facilitar na hora da colorização. Você pode aumentar o smoothing aqui no Photoshop para dar uma atrasada no traço. Aí você tem um controle melhor. Eu também não vou fazer tão certinho para não alongar muito o vídeo. Agora que a gente já tem a nossa line art pronta, eu vou esconder a camada de sketch. E vou deixar só a line art ativada. Vou criar mais uma camada para cor base. Vou renomear aqui para cor base. Para ficar mais fácil de identificar o que eu estou fazendo aqui. E eu vou jogar embaixo da camada da line art. Vou travar a camada da line art. E agora na cor base, eu vou escolher esse outro brush aqui. Deixar ele um pouquinho maior. E vou pegar um tom de pele. Para passar aqui em volta. Acho que assim fica um pouquinho mais fácil a gente visualizar o olho depois. E como o olho aqui, essa parte da esclera vai ser branca, vai confundir com o meu fundo. Eu vou fazer tudo na mesma camada. Essa parte da base, mas você pode separar. Então, eu vou escolher uma cor da sobrancelha. O detalhe mais importante aqui nessa parte, é escolher uma cor para o branco do olho. Que seria a esclera. Não é interessante para a gente escolher uma cor 100% branca. Porque quando a gente tentar fazer os reflexos, os brilhos, aqui em cima desse branco, a gente não vai conseguir destacar. Então, a gente sempre aqui no nosso cubo de cores, vai escolher uma cor um pouco mais escura. Eu gosto de escolher uma cor um pouco mais escura e amarelada também. Acho que essa aqui está ok. E para a íris, que é a cor do nosso olho, eu vou até pegar esse mesmo azul aqui. Então, uma cor... Não muito escura e nem muito clara também. Para você conseguir fazer sombra e luz depois. E aí, a gente tem a nossa base. O próximo passo é a gente definir de onde está vindo essa luz. Eu vou colocar que essa luz está vindo de cima. Então, eu vou colocar aqui um amarelinho. Deixa eu ver. Só para indicar que a luz está vindo aqui de cima. E eu vou puxar um pouquinho, mas isso aqui para baixo também. A gente vê melhor. Definir a luz é importante, porque aqui, falando da anatomia do olho, quando a luz está vindo de cima, essa parte aqui de cima do olho vai ficar mais escura. E essa parte de baixo é que vai receber a iluminação. Então, vai ficar um pouco mais clara. Isso é importante na hora da gente fazer a iluminação. Então, com essa cor aqui, base, eu vou escolher uma cor um pouquinho mais escura para fazer essa sombra. Então, eu vou descer aqui no cubo de cores e vou dar uma saturadinha também mais para o lado. Aí você vai testando qual é a cor que vai funcionar para você. Vou criar aqui uma nova camada para não bagunçar tudo. E aí a gente vai com esse brush aqui, esse soft. Passar de levinho, aí você pode controlar a opacidade ou a pressão na sua caneta. Passar de levinho, esse tom mais escuro. Aqui no olho. Formando meio que um gradiente. Nessa parte da ilha. E o excesso você pode apagar. Para a parte branca do olho, eu vou criar uma nova camada. Só aqui embaixo dessa aqui, só para não ter que ficar apagando. Limpando toda hora. Eu vou escolher uma cor mais escura também, para a esclera. E eu vou escolher esse último brush aqui. Que ele é um pouquinho... Ele tem as bordas mais duras. Não dá a escolha o suficiente. Um pouquinho mais. Vou passar aqui. E aí você pode ir misturando as cores também. Agora eu vou fazer uma sombra ainda mais forte aqui na ilha. Então eu vou pegar essa cor. Escura. Vou deixar mais saturada. Mais escuro também. E eu vou mexer aqui no Rui. Vou colocar para um tom mais... Roxo. E aí eu vou passar bem aqui embaixo dos cílios. E aí eu vou apagando o excesso. Então quanto aqui mais perto dos cílios, mais escuro. Agora eu vou pegar o tom médio aqui. E vou escolher um azul mais claro. Então eu vou mudar aqui o Rui também para um azul mais claro. Vou deixar mais saturado e mais claro. E vou voltar a opacidade aqui para 100%. E aí eu vou passar aqui nessa parte de baixo. Pode até fazer um formatinho de U aqui, ó. Que é bem comum nesse estilo. Agora eu vou mesclar todas essas camadas para ficar um pouco mais fácil. Gerenciar isso tudo aqui. Criar uma nova camada. E a gente vai fazer a parte da pupila. Você pode fazer a pupila com o preto 100%. Funciona. Mas eu vou deixar um azul bem escuro. Quase no preto. E aí eu vou passar aqui na parte da pupila. E aproveito para apagar já a linha dessa pupila que eu fiz aqui só para me localizar. Com essa cor clara aqui da íris, eu vou deixar ela ainda mais clara. E vou usar um modo de mesclagem para fazer um brilho ainda mais forte. Então eu vou usar o color dodge para isso. Vou pegar um brush mais macio. E vou passar aqui em cima. E novamente apagando o excesso. Fazer em outra camada para facilitar apagar isso. E com o brush mais duro e bem pequenininho. Vou fazer alguns detalhes aqui no olho. No da menininha ali eu coloquei um coraçãozinho com um detalhe aqui em cima da pupila. E você pode colocar outras coisas também. Vou voltar para o modo de mesclagem normal. E agora eu vou escolher a cor 100% branco. Vou criar uma nova camada para fazer isso. E aí eu vou formar esse formatinho aqui de estrela. De quatro pontas. São detalhes bem comuns nesse estilo também. Vou tirar um pouco desse smoothie que já está atrapalhando. O importante é que seja um brush com bordas duras. Então sempre alternando entre borda dura e um brush de borda suave. Fez aqui o meu formatinho. Vou posicionar ele em cima da Lany Art. Colocar um grandão aqui. Vou duplicar e colocar um menorzinho. Aqui nessa parte de baixo. Também colocar um brilhozinho aqui embaixo. Geralmente no mangá eles tem olhos bem brilhosos. E para finalizar. Vou mesclar isso aqui tudo aqui embaixo. Para finalizar a gente vai escolher um tom de rosa. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui. Vou mudar o modo de mesclagem para o overlay. Vou escolher esse último brush aqui. Eu acho que vai funcionar. É um pouquinho duro, mas tem umas bordas mais... Que vão... Que vão... Mais esfumaçadinha. E eu vou fazer um... Um brilho aqui em cima. E aí tem que passar aqui bem de levinho para a gente ter essa transparência. Você pode fazer uns risquinhos também. Controlar a opacidade. Se não ficou suficientemente transparente. Para finalizar tudo eu vou escolher uma cor um pouquinho mais clara do que essa daqui. E vou colocar um brilhinho. Com o brush bem macio. Passando de levinho aqui embaixo. Não esquece que está no overlay. Eu vou mudar aqui. Do modo normal. E o olhinho está finalizado. O resto são só detalhes. Vou mesclar tudo. E aí você pode brincar com a pedra do seu... Do seu personagem também. Eu não vou colocar aqui porque eu já mesclei tudo. E a ideia era a gente mostrar só o olho. E aí de longe fica um olho bem semelhante àquele que eu fiz naquela personagem ali. Como o vídeo acabou ficando muito longo. Eu dividi esse vídeo em duas partes. Então logo logo sai a parte 2. Mostrando como fazer esse mesmo processo. Utilizando um olho diferente. Mas muito semelhante. No faro opaca. Então deixa aquele like pra gente. Se curtiu o vídeo. Compartilha. E se ainda não for um aprendiz. Se inscreva. Até mais aprendiz.